Oi e aí pessoal tudo bem eu quero falar uma coisa que oi nossa eu quero falar uma coisa com vocês hoje que eu adoro muito sempre né vendas 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 como funciona o processo de vendas na sua empresa contábil beleza mas antes eu quero que você curte compartilha manda esse vídeo lá para os amigos os inimigos se inscreve nosso canal que eu tenho certeza que você vai ajudar o nosso canal a crescer eu virei uma repeira nem sei se fala repeira eu sei lá eu mas vamos lá vem comigo vamos lá vem comigo gente vamos lá você tem que entender a estrutura do departamento comercial para você vender mais existe o funil de marketing que eu já expliquei como funciona a produção coloca o vídeo por aí tá tá por aí no canal para pessoa assistir e existe o funil de vendas então existe primeiro que prospecção já expliquei como funciona depois da prospecção tem o que a reunião de vendas depois da reunião de vendas tem o que tem a proposta comercial comercial depois da proposta comercial tem o que o follow-up e assinatura de contrato então o funil de vendas funciona desse jeito se você não segue um funil de vendas dificilmente você vai conseguir ter sucesso no seu departamento comercial isso mesmo então eu vejo muitas pessoas que tá lá que aconteceu com aquela pessoa fez a reunião e depois e depois e depois não tá no funil gente não tá no CRM vendas tem que ter um processo eu falo isso aqui sempre 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 a gente conseguiu mudar nossos resultados e eu vejo contadores que estão mudando mudando os resultados porque ele tem um funil de vendas vou dar um exemplo você fez uma reunião com cliente você pôs lá no CRM aí você fez a proposta do cliente pôs lá no CRM depois da proposta você fez o follow-up ligou é tem que ligar tem que retornar porque precisão de serviço dificilmente o cliente fecha na hora gente não sabe disso aí você retornou aí o cliente falou assim olha infelizmente agora não vou conseguir fechar com você porque acontece a gente não faz com todo mundo e faz parte só que daqui algum tempo você pode retornar ligar e aí você colocou no CRM no funil aonde daqui um tempo você pode retornar e daqui esse tempo você retornou você insistiu compreende que existe todo um processo de vendas que existe um passo a passo nessa atividade de vendas e aí gente é uma pena como eu disse eu vejo vários clientes nosso aqui caindo sempre no mesmo erro porque porque não tem paciência porque porque não quer seguir um processo porque porque não quer seguir instrução eu tô aqui dando instrução eu falo eu aviso gente vocês não está fazendo correto gente não estão retornando pro lead gente não estão prospectando como desse jeito vai querer ter resultados dificilmente vai conseguir ter resultado assim não vai ter ou seja tem um processo de vendas muito bem estruturado porque só assim você vai conseguir vender mais não existe outra maneira a partir gente desse processo de venda estruturado você consegue ver o que aonde você tá errando por exemplo tá errando a pessoa que faz a prospecção tá errando na qualificação do lead ou então problema tal no fechamento na forma que você apresenta a proposta na forma que você faz a reunião de vendas qual o motivo que não tá fechando você tem que reunir dados sem dados você não consegue avançar então todo final de mês eu chego aqui no meu time de vendas eu tenho os dados de quantas reuniões foram feitas de quantas propostas foram declinada porque que declinou porque que não declinou o quanto que estão parado quando o quanto essa venda vai daqui vai rolar um dois três meses o meu ciclo de vendas aqui são três meses você sabe qual o ciclo de vendas que você tem aí um quanto tempo você vai fechar um contrato um acho difícil você saber você ter sucesso no seu departamento comercial é você ter esse processo comercial você tem um funil de vendas muito bem estruturado para o que você para que para você sempre fazendo planejamento hoje por exemplo só aproximar que o time de vendas precisamos de mais leads porque os leads nosso funil tá diminuindo aí eu chamei o time de marketing de marketing vamos colocar essa e essa campanha no ar que lembra vendas e marketing anda lado a lado que a gente sabe que o cliente tá aqui no outro lado porque que eu preciso gerar mais leads para ter mais mais prospecção para ter mais reuniões mais propostas e mais vendas é assim que funciona não tem outro segredo não existe segredinho existe requezinho as pessoas querem um um requezinho sabe uma coisinha diferente aqui vem uma coisa interessante tá falando pessoal as pessoas gostam enganada a gente fez um título de uma publicação ganhe um milhão de seguidores adivinha a publicação que mais bombou aqui só porque porque as pessoas querem coisas fáceis e gente se você tá nesse vídeo você tá achando que vai ter as coisas fáceis aí fora dele porque aqui a gente não mente a gente não conta a história da carochinha a gente fala a verdade nada vem fácil tudo que você conquista na vida por esforço não é fácil então não vai fácil agora aquilo que você conquista fácil demais pode ter certeza vai perder fácil demais ok então coloca na sua cabecinha para você ter um departamento comercial estruturado você tem que ter um funil de vendas um processo comercial bem estruturado e fazer esse passo a passo e também precisa ter o que o playbook de vendas né E aí gente você precisa de auxílio para montar o seu comercial estruturar o seu comercial eu tenho feito isso com várias empresas contábeis várias é só você clicar aqui ó baixo chamar um dos nossos consultores que a gente pode te ajudar estamos com vários que é de sucesso temos depoimento eu tenho certeza que você vai conseguir alavancar mas você tem que gostar de comerciar você tem que amar vendas que nem eu amo amo vendas sou vendedora com muito orgulho nossa empresa hoje tá de pé é porque o Alex tem essa veia esse tino comercial e claro né que nossos clientes confia na gente aqui na gente e no mais ó é muita transpiração beleza gostou desse vídeo curte compartilha não gostou manda lá para os nossos inimigos tá bom grande beijo tchau tchau tchau